E aí pessoas, quem fala é o Ecto, trazendo pra vocês as notícias de emulação da semana. Mas antes de ir pro primeiro tópico, já vou pedir pra vocês deixarem like aqui no vídeo. Pra quem não é inscrito, também se inscreva. E isso também não é o suficiente pra manter vocês atualizados com relação às informações do canal, já que o YouTube não entrega porcaria de notificação pra ninguém. Eu recomendo que vocês acompanhem também o Twitter que eu criei pro canal, que é tipo um feed secundário de segurança. Assim, toda vez que tiver alguma atualização no canal, toda vez que tiver algum conteúdo muito importante, eu vou postando lá, pra vocês terem certeza de que vocês vão receber todo o conteúdo relevante que eu vou postar no canal. Também temos uma página no Facebook, onde vocês podem também acompanhar algumas informações que às vezes eu não posto nem no canal e nem no Twitter. E onde também vocês podem falar comigo diretamente através do chat. Inclusive, pra quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida com relação a qualquer coisa que eu trago em algum vídeo, ou mesmo uma pergunta mais pessoal, ou algum problema em particular que você tenha, que provavelmente só você é afetado, você pode perguntar lá também, você pode pedir ajuda lá também. E assim que possível, eu respondo você. Pra quem também quiser dar uma ajuda mais substancial ao canal, tem informações pra doações, pra me ajudar a manter o canal, aqui na descrição do vídeo. No passado eu achei que isso não era tão importante assim, mas hoje isso daí é essencial pra manter qualquer canal vivo, já que o YouTube tá dando rasteira em todo mundo. Essa semana, por exemplo, a minha monetização zerou. Então basicamente tudo que eu fiz nesses últimos 7, 8 dias, foi trabalhar pra produção de conteúdo sem ganhar um centavo. Então se alguém tiver interesse em contribuir, tem informações ali na descrição do vídeo. Agora indo pro primeiro item que realmente importa pra gente, o nosso relatório de progresso dos últimos 3 meses do Dolphin. Na verdade, o começo do relatório deles cobriu coisas de meses anteriores, últimas implementações aí, porque eles tiveram esse mês mesmo, alguns outros relatórios menores de algumas implementações, que já estão no projeto há algum tempo. Mas porque elas são novidade e não tinha motivo pra ficar segurando tudo pra um relatório só. E também porque era uma coisa que é interessante mostrar imediatamente pros usuários que já tá implementado. Então o primeiro item que eles citam lá é com relação ao Video Common, que como eu já expliquei, nada mais é do que a simplificação do código pra renderização em cada um dos backends. Ou seja, eles pegam todo o código que é comum, que é a mesma coisa, que funciona exatamente do mesmo jeito, pra Direct3D, pra OpenGL e pra Vulkan, unificaram numa coisa só. Assim, toda vez que tiver uma correção, eles fazem num local só, permitindo que eles não tenham que fazer o triplo, ou às vezes quatro vezes mais o trabalho como era antes. Já que são vários backends, toda vez que você vai fazer uma correção ou uma alteração, você tinha que ir no código da Vulkan, depois você tinha que ir no código do Direct3D, depois você tinha que ir no código do OpenGL, e agora você pode fazer apenas uma alteração em apenas uma parte do código, que isso já afeta todos os backends. Isso também incluiu o retorno do Direct3D12 como um backend que você pode escolher lá na interface. Porém, esse não é o Direct3D12 antigo. Esse é um novo backend escrito do zero, muito melhor do que o código antigo, que tinha muitos problemas sérios. Então, se você utilizava o Direct3D12 no passado e achava ele uma opção boa, hoje ele é uma opção ainda melhor, com menos problemas. Principalmente depois da unificação de todos os backends graves. O segundo item foi com relação ao navegador de Netplay, que agora você pode criar um tipo de sala virtual pra você hospedar o seu game pros seus amigos, dá pra navegar visualmente com algumas opções muito boas pra você controlar as conexões, você pode colocar senha, nome, dá pra você ver um indicador se as pessoas já estão em game, se elas estão esperando pra se conectar ainda, quantas pessoas estão conectadas, dá pra você criar uma conexão privada ou pública. Então, o que a gente já tinha de funcionalidade no Netplay, agora tá muito melhor. Junto com o Netplay, também foi adicionado um modo chamado de Golf Mode, onde apenas um dos lados tem a latência, aquele atraso nos controles reduzido, porque é a sua vez de jogar. Porque quando é a vez do adversário ficar assistindo você jogar, ele não tem necessidade de ter o controle dele, a informação do controle dele atualizada, com tanta frequência quanto o seu. Porque é você que tá jogando, você que precisa ter essas informações atualizadas. Então, isso daí reduziu bastante a quantidade de informação que é enviada, dependendo do jogo, né? Porque quando o jogo não funciona em turnos, esse modo aí não funciona corretamente. Você só utiliza isso quando é aquele tipo de game em que você passa a vez pra alguém, o que basicamente se limita a qualquer jogo que você possa jogar em turnos. Também tivemos destaque pra aquele tópico que eu citei no último podcast, que é a emulação do Motion Plus, que era inicialmente um acessório pra possibilitar um controle de movimento mais preciso, com mais dimensões, com mais eixos de rotação. Agora você consegue configurar e emular de maneira mais fácil. Eu tô falando esse fácil meio entre aspas, porque algumas pessoas estão tendo alguns problemas com relação ao controle na hora de configurar, porque elas não estão conseguindo entender exatamente como o movimento tem que ser feito. Isso daí não tem solução. Às vezes você tem um controle que simplesmente, fisicamente não tem como simular exatamente o movimento que o game pede. Isso daí não tem solução. Então no momento eles estão pensando em algumas opções pra adicionar, além desse retorno da emulação do Motion Plus. Isso daí foi removido porque tinha vários problemas no código inicial. Era um pesadelo configurar. Hoje tá muito mais fácil, mas ainda tem algumas coisinhas em games específicos, que dependem muito do controle de movimento, que você ainda não consegue configurar com tanta facilidade. Com um controle bem moderno, tipo um controle do Playstation 4, você consegue sem problema nenhum. Enquanto com um controle um pouco mais simples, como é o controle do Xbox 360, por exemplo, você pode acabar tendo uma dificuldade na hora de configurar. Então indo pras realmente agora novidades, que eu não falei no podcast anterior, agora temos um Auto-Updater, ou seja, uma atualização automática para as builds de macOS. Esse era o único sistema operacional que não tinha o Auto-Updater ainda, porque pra quem não conhece aquela janelinha lá que te avisa, sempre que tem uma atualização nova, e lista pra você o que foi alterado nessa última build. Aí você decide se você quer instalar e atualizar ou não. Tivemos melhorias com relação aos controles também, principalmente com relação ao suporte a Hot Plugin. Pra quem não conhece, o Hot Plugin é a possibilidade de você conectar e desconectar um controle enquanto o game tá rodando, enquanto o emulador tá funcionando. Isso daí também era um problema lá no Citra, até eles conseguirem implementar esse suporte. Então com isso implementado no Dolphin, você consegue, com o game rodando, trocar de controle, mudar a configuração e continuar jogando sem ter que reiniciar a coisa toda, o que não necessariamente faria você perder seu progresso, porque você pode usar um Save State, mas é chato de fazer, você acaba perdendo bastante tempo. Especialmente chato quando você tem um controle que tipo, a bateria acabou e você vai alternar pro modo do mesmo controle com o cabo. Às vezes você tinha que reiniciar o emulador mesmo sendo o mesmo controle, só porque você tá utilizando o modo USB ao invés de tá utilizando o modo sem fio. Naquela janela de informações que você tem dos games, quando você vai explorar informações do game clicando com o botão direito nele, naquela listinha de games que você tem ao abrir o emulador, foi adicionada uma aba lá no final, que é a Verificar ou Verify, dependendo do idioma que você tem o seu Dolphin aí. Então nessa aba você vai ter informações onde você pode conferir se o game que você tá utilizando, a versão específica que você tá utilizando, se ela tem algum problema. A não ser que você esteja utilizando uma versão do game que está totalmente alterada, que o Dolphin não consegue identificar. Quando você clicar com o botão direito nele, você vai ver na abinha Verificar que ele tem alguns problemas que podem ser causados por aquela versão do game. E aí você pode saber previamente, antes mesmo de testar o game, o que pode acontecer de errado. Se não aparecer nada, não significa que o game não vai ter erros, e isso significa que nenhuma informação foi listada apenas. Pode ser que no futuro a base de dados com informações a respeito disso seja atualizada, mas não ter nenhum erro listado lá não significa que o game vai funcionar perfeitamente. Só significa que nenhum erro foi encontrado pra aquele game específico. Mas é interessante verificar lá antes mesmo de rodar o game. Outra correção importante, principalmente pra quem tem o console ainda, fisicamente, e quer importar os seus saves, pra quem quer importar o seu progresso dos games que você já jogava no próprio console, pro emulador, agora você consegue utilizar isso sem maiores problemas. O que acontecia antes era que o Dolphin, na hora de importar esses arquivos, ele adicionava algumas informações inválidas dentro do save, e na hora que o game ia verificar se aquele arquivo era válido, essas informações adicionadas pelo Dolphin acabavam indicando que o save tava corrompido pro game, mas você acaba não utilizando ele porque o game não deixa. Vai perguntar se você quer remover o save, porque o game vai enxergar ele como corrompido. E agora com essa correção, isso provavelmente não vai acontecer com mais nenhum game daqui pra frente. Teve umas melhorias também no free look, que pra quem não conhece, é uma característica muito interessante, muito legal do Dolphin, que permite que você ande com a câmera do game por aí, pra você explorar o cenário, pra você ver o que é renderizado, até onde o game tá renderizando. Você consegue ver alguns truques de câmera, por exemplo, no Donkey Kong, em que você vê tudo 3D. Se você habilitar o modo free look e virar a câmera um pouco, você vai ver que o fundo, na verdade, é um monte de texturas 2D com algumas animações. A maioria das coisas, algumas coisas que até parecem realmente 3D se você virar de lado ali, você vai notar que são apenas algumas texturas com alguns truques. E um dos maiores problemas do free look, principalmente, com relação a você poder enxergar certas partes do cenário, era você não poder fazer a rotação do ângulo da câmera, o que te limitava bastante. Então agora tem a implementação de todos os eixos possíveis pra você poder rotacionar a sua câmera. Então você consegue enxergar qualquer coisa no cenário, de qualquer ângulo possível. Então pra quem é curioso com relação ao que o game tá renderizando, mas você não consegue ver jogando normalmente, agora você consegue ver de uma maneira mais fácil. Também houve uma implementação de uma correção que é relacionada apenas a GPUs da AMD e a Intel, que é o cache do Shader Pipeline, pra OpenGL e Direct3D12, que só em placas da AMD e da Intel o cache tradicional de Shades não tá funcionando corretamente. Então tivemos essa implementação adicional só pra cobrir esses dois casos. Isso daí não afeta apenas a estabilidade da emulação, como também a performance, que é menos impactada, principalmente quando você acabou de rodar um game pela primeira vez. Temos também finalmente a solução pra uma coisinha que já é antiga do Dolphin, que é a do WGP, que é tipo um pequeno cache de instruções que tinha assumido um certo comportamento no passado, como vocês bem sabem, antigamente no desenvolvimento do Dolphin, algumas coisas eram assumidas como verdade, porque eles não tinham como fazer testes contra o hardware, devido a algumas limitações da época. Simplesmente por não terem tempo pra escrever um teste pra comparar com o próprio console, ou mesmo porque não era prático. Hoje em dia é bem mais fácil você fazer isso, e essa correção no comportamento, agora de acordo com o hardware original, fez com que o game Monster Lab e o Death Junior, que são games que compartilham da mesma engine, agora estejam jogáveis. Tivemos uma alteração muito importante também no JIT64 e no JIT Arm 64, que é a recompilação dinâmica de instruções da CPU, pra que as instruções na linguagem pro console rodem nativamente na plataforma que você tá rodando no emulador. Assim você consegue bastante otimização, você consegue um ganho de performance bem grande. O que foi alterado foi com relação ao Idoleskipping, que lá no relatório de progresso eles escrevem como um pequeno truque. Porém eu não considero ele, na verdade, um truque, porque é uma coisa que é bem utilizada em emuladores. Na verdade, praticamente todo emulador tem algum tipo de Idoleskipping implementado. Então, só pra explicar pra vocês, Idoleskipping é o seguinte, quando o JIT, que vai fazer a tradução do código do console pro código da plataforma que você tá rodando, ou seja, no caso aí, tipo do Nintendo Wii, pro um PC. Ele vai pegando blocos de código e vai analisando e traduzindo, entre aspas, essas instruções pra instruções equivalentes pro seu computador rodar de maneira nativa, pra ele rodar mais rápido. Esse Idoleskipping, ele detecta, ou pelo menos ele tenta detectar instruções que não fazem nada. No próprio console, tem algumas instruções que simplesmente mandam a CPU rodar por mais alguns ciclos, só que nesses ciclos não tem instrução nenhuma. Essas instruções estão vazias. Então, nada mais justo do que você introduzir um código no seu emulador que tente detectar esses blocos de código que não tem instrução nenhuma pra ele poder ser ignorado. Assim, você ganha vários ciclos durante o processamento da informação que são reservados pra outras tarefas. Você ganha muita performance quando você consegue detectar onde você realmente não precisa processar informação porque a informação não existe. No caso dessa otimização que aconteceu, o game Xenoblade Chronicles teve um aumento enorme na performance e por tabela, essa mudança no comportamento do Idoleskipping também corrigiu o game Resident Evil 0 e o CSI Hard Evidence. Devido a essas alterações no Git, alguns problemas foram introduzidos. Na verdade, é uma pequena... Eu não vou dizer regressão porque esse problema sempre existiu, mas ele ficou mais visível agora com essa alteração que impactou apenas as builds de Linux porque tinha um Memory Watcher que é tipo uma marcaçãozinha no código pra quando você tá fazendo uma depuração que só existia no código do Linux e nenhum desenvolvedor sequer lembrava que isso existia. Então, esse Memory Watcher foi desabilitado por enquanto já que ele não tá sendo utilizado pra nada. o que acabou corrigindo o problema. Se no futuro conseguirem achar uma solução definitiva que possa manter esse Memory Watcher lá, eles vão reestabelecer a funcionalidade dele junto com a correção. Outra implementação interessante foi o suporte à UDRAW Tablet que é um acessório externo que você poderia utilizar se você tivesse como fazer a comunicação com o seu computador ignorando a encriptação que o console utilizar pra comunicação. Então, um desenvolvedor fez a engenharia reversa dessa encriptação e agora você pode ter uma forma emulada da utilização desse tablet sem sequer ter que dumpar qualquer arquivo do seu sistema. Um dos últimos detalhezinhos que tem nesse relatório de progresso é com relação a uma correção que aconteceu no Virtual Console sobre você atualizar os seus drivers se você tá utilizando uma placa de vídeo da Nvidia. Na última versão do último driver disponível pra download, os problemas nos sprites que apareciam na emulação do Nintendinho e do Super Nintendo no Virtual Console que pra quem não conhece é um emulador dentro do emulador agora foram corrigidos meio que automaticamente era um problema da Nvidia é um problema do driver então se você tem placa de vídeo da Nvidia você utiliza o Virtual Console ou mesmo que você não utilize é interessante você atualizar pra última versão disponível. E essa daí foi a última informação com relação ao relatório de progresso só que tem uma coisinha adicional que é um esforço conjunto aí de implementar o Game Boy Player uma integração do Game Boy Player através do projeto do MGBA seria você fazer aquela comunicação do Game Boy Advance isso daí está sendo feito praticamente apenas pelo desenvolvedor responsável pelo projeto do MGBA que pra quem não conhece é um dos melhores projetos de emulação do Game Boy Advance então eu vou deixar o link na descrição aqui a respeito dessa versão que está sendo desenvolvida com essa integração do Game Boy Player junto com o link do relatório de progresso completo também e um link direto pra parte de downloads onde vocês podem baixar as últimas builds do Dolphin já com todas essas implementações menos a implementação inicial do suporte do Game Boy Player que ainda não foi integrada as builds principais mas assim que isso for adicionado eu falo pra vocês a respeito aqui num próximo podcast e agora falando do RPCS 3 nesse emulador do Playstation 3 tivemos o relatório de progresso de março liberado começando como sempre pela compatibilidade tivemos mais um grande esforço pra unificar algumas threads ou seja alguns registros da lista de compatibilidade pra poder ilustrar de uma forma mais clara a compatibilidade total do emulador ou seja games que são exatamente o mesmo game agora tiveram as threads lá no fórum que são as entradas da lista fundidos num item só então tivemos uma remoção de 118 itens no caso remoção eles foram mesclados uns nos outros em alguns casos tinha até 3 entradas pro mesmo game só que de regiões diferentes e com exatamente a mesma compatibilidade então indo aos números a quantidade de games jogáveis que são aqueles que você pode jogar até o final foram de 1174 pra 1188 uma diferença de 14 novos games sendo jogáveis os games in game que são aqueles que você consegue até jogar mas não consegue terminar ou tem problemas sérios de performance que te impedem de progredir até o final foram de 1458 pra 1388 caiu em 70 games no caso aí a maioria desses valores essas subidas e descidas são relacionadas a fusão das entradas na lista então tem games da mesma região que simplesmente foram mesclados então alguns números foram pra cima e pra baixo pra refletir isso games que chegavam apenas nas intros foram de 410 pra 394 uma queda de 16 games games que eram apenas carregáveis que não faziam nada além de botar foram de 29 pra 31 um aumento de 2 games e o pior item da lista ali os games que não fazem absolutamente nada no emulador foram de 3 pra 2 com o Doom 3 BFG Edition agora totalmente jogável um game que nunca foi testado antes mas estava na lista ele foi de nothing diretamente pra jogável então essa foi a queda de 3 pra 2 só tem 2 games na lista de compatibilidade que não fazem nada no emulador ainda então indo pras melhorias além da compatibilidade temos um trabalho gigantesco do que de leve na reescrita do cache de textura eu vou deixar pra vocês lerem mais detalhes lá no relatório completo que o link vai estar aqui na descrição do vídeo o que eu posso resumir pra vocês agora é que esse cache de textura ele está mais preciso ele tem uma performance melhor em geral porque ele deixou de fazer um bom uso da CPU pra algumas operações de renderização ou seja o seu processador vai ter mais tempo livre pra emular outras coisas e geralmente é a sua CPU que é o gargalo então isso vai refletir numa performance melhor em geral pra todos os games e os games que foram afetados diretamente por essas melhorias foram o The Last of Us que teve melhorias gigantescas na iluminação o Hatchet & Clank A Cracking Time que teve várias correções na renderização muitas falhas visuais agora não aparecem mais o Kingdom Hearts HD 1.5 Remix que em certos cenários tinham falhas gravíssimas que agora não são mais problema o Beyond Two Souls o Infamous Festival of Blood e pela primeira vez renderizando alguma coisa o Saints Row 3 e o Saints Row 4 então foi uma melhoria gigantesca tanto na performance quanto na precisão de renderização o que por tabela também deu um certo impacto na compatibilidade já que pela primeira vez agora o Saints Row tá renderizando alguma coisa e ainda na parte de performance agora mais direcionada a performance crua mesmo todos os backends de recompilação de código ou mesmo interpretadores de código pelo menos boa parte deles estão sendo reescritos pra unificar partes do código em comum é similar um pouquinho com aquele vídeo common do Dolphin que é você unificar partes do código que são comuns entre todos os backends para quando você precisar fazer uma correção ou procurar pela origem de um problema você consegue localizar porque o código tá menor e mais simples quando você abre a interface de configuração do emulador a maioria dos usuários fica um pouco confusa porque tem SPU Interpreter Fast tem o Precise tem o LLVM não sei o que então tem muita opção que se tivesse precisão o suficiente na emulação para cada uma dessas opções algumas delas poderiam ser eliminadas ou mesmo algumas configurações lá na interface poderiam ser eliminadas porque elas poderiam estar habilitadas por padrão já que elas não são mais um impacto negativo ou regressão em nenhum game então essa alteração gigantesca no código que o Necotecnia tá fazendo vai fazer com que futuramente a gente tenha menos opções na parte de configuração e que todas as opções disponíveis ali tenham uma precisão maior e performance mais alta e hoje mesmo você já pode conferir que já tem uma melhoria na performance geral do emulador se você baixar as últimas builds de desenvolvimento além disso o Necotecnia também resolveu deixar de suportar a versão 7.0 do LLVM que é utilizada no emulador para suportar a última versão que saiu há pouco tempo a 9.0 para poder fazer uso de algumas features novas enquanto isso por tabela pode sim introduzir alguma regressão algum problema isso também pode trazer muito progresso porque através das features novas que só existem na versão 9.0 do LLVM pode ser que a gente consiga alguns ganhos de performance que seriam impossíveis nas versões anteriores ou até mesmo uma redução no tempo de recompilação e vamos ser sinceros esse tempo aí caiu bastante desde a primeira vez que o LLVM foi introduzido no emulador outra grande implementação aí foi finalmente suporte ao DualShock 3 de maneira nativa só que com dois poréns aí só para o Windows por enquanto e você obviamente vai precisar instalar drivers que estão linkados lá no relatório de progresso e antes que alguém questione ah mas você precisa instalar driver então não é um suporte nativo sim é suporte nativo porque tudo que você tem plugado no seu computador utiliza um driver a única diferença é que pela forma como o DualShock é interpretado pelo seu computador que é completamente diferente do DualShock 4 que é mais próximo de um controle padrão tipo do Xbox One Xbox 360 isso acaba te obrigando a fazer uma pequena alteração na forma como ele é reconhecido esse é o motivo pelo qual o DualShock 4 foi suportado nativamente de uma maneira mais simples e antes que o DualShock 3 porque essencialmente eles tem bastante coisa em comum mas eles tem coisas diferentes o suficiente para poder complicar um pouquinho esse suporte então por enquanto é só para Windows e você precisa instalar o driver que está lá no relatório ainda na parte de performance a implementação mais completa do Sysfix permite que agora a gente tenha uma performance igual tanto no Linux quanto no Windows estou falando de diferença na performance crua não diferença de performance se você estiver utilizando drivers diferentes de placas de vídeo diferentes porque o próprio sistema operacional o próprio Windows estava fazendo uma cagadinha na hora de manipular uma certa quantidade de informações estava causando uns engasgos na performance por exemplo no God of War 3 tinha gente que estava rodando 4 vezes quase mais rápido no Linux do que no Windows na mesma parte do jogo e o culpado era o Windows manipulando casts de informação para o disco de uma maneira estranha eu diria não na verdade isso daí até que funciona para a maioria dos emuladores mas como o RPCS 3 é um caso um pouco especial a gente não ouve muito falar a respeito desse tipo de problema mas para a emulação do Playstation 3 isso acabou sendo um impacto então agora você tem a mesma performance caso o gargalo seja o sistema operacional e o último itemzinho lá foram algumas implementações relacionadas ao VSH para o suporte da utilização daquele menu XMB que é aquela interface gráfica que você vê quando você liga o seu Playstation 3 a primeira versão que tinha disponível num branch isolado lá para testes exigia que você fizesse dump de arquivos do seu Playstation 3 isso daí está deixando de ser uma dependência e agora temos uma funcionalidade melhor você consegue controlar antes não tinha nenhum tipo de entrada de controle você consegue até mesmo instalar temas de fundo no menuzinho do sistema mas você ainda não consegue botar games através dessa interface então por enquanto ela não está funcional porque é o mais importante que é você gerenciar e botar os seus games mas está quase lá falta pouca coisa e no final do relatório temos uma lista dos games destacados que foram entre aspas os maiores ganhos na compatibilidade nesse mês o Gran Turismo HD Concept agora está totalmente jogável o Gran Turismo 6 agora está em game ele não está totalmente jogável por problemas de performance e várias falhas na renderização é mais problema de performance do que problema de renderização mas por enquanto só em game os games Absolute Supercars o Supercar Challenge o Ferrari Challenge Troféu Pirelli e o Ferrari The Race Experience estão todos jogáveis também o Red Gracer 7 está totalmente jogável o NASCAR Unleashed que nunca foi testado antes foi testado e está totalmente jogável o Doom 3 BFG Edition estava na lista de Nothing na compatibilidade porque ninguém nunca testou antes ou só testaram uma vez há 3 anos atrás e nunca mais testaram novamente e esse mês foi testado novamente e está totalmente jogável o College Hoops 2007 está in game mas ainda não está totalmente jogável por problemas de performance e o Move Street Cricket 1 e 2 estão totalmente jogáveis também tem mais algumas outras implementações menores mas muito importantes também lá no final do relatório vocês podem conferir no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo junto com esse link também o site oficial do RPCS 3 onde vocês podem baixar a última versão de desenvolvimento com todas as melhorias que eu citei aqui e também o Patreon onde vocês podem fazer doação e sinceramente pessoal está vergonhoso o valor do Patreon ele caiu bastante recentemente ele caiu para muito abaixo de R$3.000 sendo que alguns meses atrás ele estava quase batendo R$4.000 a meta deles é R$4.000 por mês para conseguir manter o KD Eleven trabalhando full time no projeto para deixar o desenvolvimento ainda mais rápido só que eles não estão conseguindo nem manter um desenvolvedor full time com o valor que está sendo doado junto com esse progresso imenso que eu citei para vocês aqui só em um mês eu acredito que eles merecem muito mais do que isso então quem tiver a possibilidade pelo menos por alguns meses de suporte financeiro ao projeto porque os caras realmente merecem falando brevemente agora da emulação do Playstation 1 do projeto Avocado só citando aqui porque o Giovanni perguntou a respeito se tinha alguma novidade então trazendo especialmente para você o que a gente teve nessas últimas duas semanas foram algumas otimizações na performance vocês já podem conferir nas últimas builds de desenvolvimento e o que ainda não está nem no GitHub é com relação a algumas correções visuais que estão sendo planejadas para esse ou para o próximo mês então tem muita coisa acontecendo no projeto com relação a lista de compatibilidade que eu mantenho para o projeto eu só vou voltar a trabalhar nela quando tiver uma liberação de espaço em disco aqui porque eu estou entupido de coisas para upar e para gravar então sim eu vou começar a atualizar ela daqui a algumas semanas se possível mas é mais isso daí temos um outro desenvolvedor interessado em fazer uma pequena correção e algumas implementações com relação ao som mas também nada que foi colocado no GitHub a gente foi discutindo a respeito disso em privado e assim que tiver alguma outra novidade interessante a respeito do projeto eu trago para vocês aqui nos próximos podcasts e raramente eu divulgo esse tipo de trabalho esse tipo de projeto mas é uma coisa extremamente impressionante porque certos grupos dedicados a desenvolvimento para plataformas que tecnicamente e na prática estão mortas conseguem fazer ultrapassando os limites do hardware original para quem não conhece o Amstrad CPC é um computador de 8 bits e levem isso em consideração é um computador de 8 bits que tem algumas variações de alguns modelos mas continuem mantendo em mente é um computador de 8 bits então teve um grupo de pessoas que conseguiu desenvolver um game comercial que consegue atingir uma qualidade que eu diria que fica meio no meio termo entre 8 e 16 bits em alguns pontos chega até a superar algumas coisas de alguns consoles de 16 bits obviamente dentro das limitações desse computador sendo um computador 8 bits e os resultados foram impressionantes eu não consigo traduzir aqui em palavras então eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui para vocês conferirem como que ele está em game tem muita gente duvidando de que isso realmente vai ser lançado e que se ele vai ser realmente lançado daquela forma que está mostrado no vídeo devido às limitações do hardware original mas de qualquer forma esse grupo de desenvolvedores ele já é bem conhecido por conseguir contornar as limitações desse hardware através de demos impressionantes feitos no passado só que agora o projeto é um pouco acima disso eles estão fazendo um game completo um game comercial e está aí o link na descrição para quem quiser conferir eu recomendo que vocês deem uma espiada lá por mais que vocês não curtam computadores 8 bits porque provavelmente vocês vão ficar surpresos com o que eles conseguiram fazer nesse computador para quem tiver curiosidade para fazer um comparativo um pouco mais justo porque eu acredito que a maioria das pessoas não sabe nem o que é um Amstrad CPC pesquisem a respeito de games que rodam no Amstrad CPC e comparem imagens desses games com o que eles conseguiram fazer no vídeo agora falando um pouco a respeito do CXBX Reloaded no simulador de Xbox em desenvolvimento as últimas implementações que foram feitas foram mais voltadas para performance e correção de alguns problemas na renderização no caso o que eles conseguiram corrigir já foi no Jet Set Radio Future aquele efeito que cobre a tela quando você utiliza o Boost que é aquele tipo de Nitro que você utiliza durante o game antes a tela ficava de uma cor só não dá para você ver nada quando você utilizava essa habilidade você simplesmente não sabia nem para onde ir hoje você já consegue ver o que está sendo renderizado embaixo do efeito só tem uma coisinha uma pequena correção a ser feita mas já dá para terminar o game na verdade isso daí já é possível faz bastante tempo só que agora está mais confortável porque você consegue ver tudo que está na tela mesmo sobre o efeito do Boost outra coisa algumas das últimas implementações são base para o que o Luke está tentando fazer que é um suporte nativo sem utilizar o Didi Voodoo para você aumentar a resolução e manter tudo nas proporções adequadas seria um upscaling uma resolução interna mais alta sem depender de ferramentas externas então na verdade ele está estudando ainda ele está fazendo algumas implementações para corrigir algumas coisas que vão servir de base para que isso funcione no futuro se ele for realmente implementar mas alguns problemas mais sérios ele já corrigiu ele fez algumas alterações com relação ao código do Direct3D9 que não eram possíveis no Direct3D8 que permitem que mesmo em resoluções mais altas você não tenha um impacto tão grande quando você aumenta a resolução se você pegar uma build de tipo um mês atrás e aumentar muito a resolução e rodar qualquer game você vai ter um impacto gigantesco na performance agora isso já não é mais um problema você vai ter um pequeno impacto na performance sim mas não tão bruto assim temos algumas correções em andamento para alguns outros efeitos algumas outras características utilizadas por alguns games também temos 3 ou 4 pessoas trabalhando em testar e tentar detectar quais são os valores corretos para que tudo seja renderizado de maneira correta em todos os games infelizmente não dá para descobrir um valor mágico que a gente chama de hardcoded e colocar lá esse valor fixo vai quebrar para vários games enquanto alguns funcionam normalmente o correto como sempre é testar contra o hardware original e ver quais são os valores como os valores devem ser apresentados ou calculados para conseguir surtir o efeito correto em todos os games e não só em meia dúzia e é justamente por isso que hoje um daqueles speed hacks que é o render directly to host back buffer ele não é mais necessário para você ganhar performance porque uma das alterações que o Luke fez para futuramente dar um suporte a upscaling de uma maneira nativa sem utilizar ferramentas externas já nega os efeitos de performance que aquele hack apresentava então se você tiver problemas de performance o único hack que realmente vai te dar algum ganho é o Run Xbox Threads on all cores e ainda assim eu não recomendo que ninguém utilize isso porque isso daí introduz problemas de timing extremamente sérios que vão fazer com que alguns games travem aleatoriamente pode fazer com que alguns games deixem de bootar e em alguns casos até mais sérios aí o seu computador inteiro pode congelar enquanto você estiver rodando isso daí aconteceu bastante comigo hoje acontece menos até porque eu dependo menos desse hack mas pode acontecer ainda então eu vou deixar o link na descrição aqui para vocês conferirem lá no Git Rebel as últimas builds de desenvolvimento com essas melhorias e link para o Patreon do Luke para quem quiser dar suporte financeiro ao projeto também e isso era tudo que eu tinha que trazer para vocês essa semana pessoal se ficou alguma dúvida com relação a qualquer um dos assuntos que eu mencionei aqui é só deixar sua pergunta nos comentários se você quiser que a sua pergunta seja respondida num vídeo no sábado é só deixar a hashtag LR para eu saber que eu tenho que respondê-la em vídeo e é isso aí muito obrigado por ter me ouvido até aqui e até o próximo podcast e aí Obrigado.